Escuta só a novidade que o Mercadão traz para a criançada no dia 9 de dezembro. Direto dos Estados Unidos, o robô transforme Bumblebee, o carro Camaro que se transforma em robô. Faça suas compras no Mercadão e leve o seu filho para ver de perto o Bumblebee, o carro que se transforma em robô. Sábado, dia 9 de dezembro, no Mercadão, o supermercado da cidade. Sábado, dia 9 de dezembro.